Questão sobre mecânica. O aparecimento de trepidação no volante de direção, que você pega ali para dirigir, está trepidando, assim. Ao alcançar uma determinada velocidade, é sinal da necessidade de manutenção indicada com... Gente, isso é uma manutenção muito básica, muito simples, que a gente faz assim, até com bastante frequência no veículo. Pelo menos a cada seis meses a gente precisa fazer, ou então quando você coloca pneus novos no veículo, você tem que fazer essa manutenção, que é essa aqui, quer ver? Balanceamento das rodas. Essa é a resposta. Por quê? Porque um pneu, imagina um pneu, imagina que isso aqui é um pneu, ele tem uma estrutura de borracha, de arame, de aço ali por dentro, aqueles arames de aço. Em algum ponto desse pneu, pode ser que ele fique um pouquinho mais pesado. Quinze gramas, vinte gramas, pouquinho. Só que esse pouquinho, quando ele vai subir, imagina essa roda girando, quando ela vai subir, ele sobe devagar. E na hora que ele vai descer, ele desce rápido. Para subir, como está mais pesado, ele vai devagar. O canal de descer o peso, joga para baixo e desce mais rápido. Imagina isso acontecendo em alta velocidade. Olha só, vou aumentando a velocidade. O que aconteceu? Trepidou. Trepidou a roda, trepidou a direção. Por isso que ele fala aqui, ao alcançar uma determinada velocidade. O balanceamento, é o balancear. Equilibrar o peso. Aí você vai lá no borracheiro, ele bota os pneus, que é a roda, na verdade, numa máquina, e a máquina aponta, nesse lugar aqui, está com vinte gramas a mais de peso. O que o borracheiro faz? Pega um chumbozinho, vai na roda do seu carro assim, e bate esse chumbozinho, prega ele ali do outro lado. No que ele pregou esse chumbozinho do lado de carro, o que aconteceu? Balanceou. Agora o mesmo peso, tem do lado de carro, tem do lado de lá. Essa roda vai ficar trepidando na hora que o veículo atingir aquela velocidade de 60, 80 por hora? Não. Entendeu o que é balanceamento? Melhor do que decorar, é aprender. Letra A aí, é a resposta.